Olá, hoje é segunda-feira, 30 de janeiro de 2023, leitura bíblica, 2 Reis 1, versículos de 9 a 15. Então, mandou que um oficial fosse com cinquenta soldados prender Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de um morro e disse, Homem de Deus, o rei mandou você descer daí. Elias respondeu, Se eu sou um homem de Deus, que venha fogo do céu e mate você e os seus soldados. No mesmo instante, desceu fogo do céu e matou o oficial e os seus soldados. O rei enviou outro oficial com cinquenta soldados. Ele subiu e disse a Elias, Homem de Deus, o rei ordenou que você desça daí agora mesmo. Elias respondeu, Se eu sou um homem de Deus, que venha fogo do céu e mate você e os seus soldados. No mesmo instante, o fogo de Deus desceu e matou o oficial e os seus soldados. Mais uma vez, o rei mandou um oficial com cinquenta soldados. Ele subiu o morro, ajoelhou-se em frente de Elias e pediu, Homem de Deus, por favor, não acabe com a minha vida nem com as vidas destes cinquenta homens. Os outros dois oficiais e os seus soldados foram mortos pelo fogo do céu. Mas tenha dó de mim, por favor. O anjo do Deus eterno disse a Elias, Desça com ele e não tenha medo. Então Elias foi junto com o oficial falar com o rei. Revestindo-se de Coragem Por Mike Widmer André vive num país fechado ao Evangelho. Quando lhe perguntei sobre como ele mantém sua fé em segredo, disse-me que não a mantém. Ele usa uma divisa que identifica a sua igreja e, sempre que é preso, diz aos policiais que eles também precisam de Jesus. André é corajoso porque conhece quem está com ele. Elias recusou-se a ser intimado, mesmo quando o rei de Israel enviou cinquenta soldados para prendê-lo. O profeta sabia que Deus estava com ele e clamou por fogo, o qual consumiu o pelotão. O rei enviou mais soldados e Elias fez o mesmo. O rei enviou ainda mais, porém o terceiro pelotão ouvira falar dos outros. O capitão implorou a Elias que poupasse a vida de seus soldados. Então, o anjo do Senhor disse a Elias que era seguro ir com os soldados. Jesus não quer que peçamos fogo sobre os nossos inimigos. Quando os discípulos perguntaram se podiam pedir que o fogo descesse sobre uma aldeia samaritana, o mestre os repreendeu. Vivemos numa época diferente, mas Jesus quer que tenhamos a ousadia de Elias, que estejamos prontos a anunciar a todos sobre o Salvador que morreu por eles. Pode parecer uma pessoa enfrentando outras cinquenta, mas, na verdade, um em cinquenta. Jesus proveu o que precisamos para amar e alcançar corajosamente aos outros. Como Jesus lhe concede o necessário para ser corajoso? O que Deus quer que você saiba e faça? Espírito Santo, obrigado por viveres em mim. e enche-me de coragem quando falo sobre Jesus aos outros. Amém. Que Deus abençoe o seu dia. Amém. Amém.